Bom, hoje nós recebemos em nossa programação no Rolim Notícias, Jaime Bagatoli, ele que é de Vilhena, é empresário, enfim, né, e hoje visitando aqui o município de Rolim de Moura, a gente vai conversar um pouco com ele pra saber, na verdade, com o que que ele trabalha, quais são as pretensões deles, né, pro estado de Rondônia. Jaime, você que é empresário em Vilhena, hoje visitando aqui o município de Rolim de Moura, né, fala pra gente dessa visita, o que se deu a essa visita aqui no município. Eu quero dizer que eu estou aqui hoje visitando aqui o Rolim de Moura e os demais municípios da Zona da Mata, aonde nós vamos fazer visita a diversos empresários, pecuaristas, agricultores, até porque eu sou também do agronegócio, e estamos aqui para dizer ao povo aqui da Zona da Mata a minha colocação de pré-candidato ao Senado da República. Agora, Jaime, o que foi que te motivou? Você que é empresário, enfim, né, que mexe com o ramo do agronegócio, o que que te motivou a colocar o seu nome, né, agora a pré-candidato ao Senado? O que me motivou foi o presidente da República na eleição de 2018, como o povo de Rondônia sabe, o Jaime Bagato foi candidato ao Senado da República, e quase foi eleito senador da República, fiquei como terceiro colocado dentro daquela eleição, e quero dizer que estou aqui, estou colocando o meu nome novamente como pré-candidato ao Senado da República, juntamente pelo partido nosso, o partido do PL, que é o partido do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e aonde o nosso candidato ao governo do Estado é o nosso senador, hoje atual senador, Marco Rogério. Jaime, o senhor já tem um bom conhecimento na política, enfim, não é, né, aí como se diz, um marinheiro de primeira viagem, já tem um conhecimento que é política e do que o Estado está precisando. É, nós precisamos, sabemos o que o Estado precisa, o Estado precisa de industrialização, nós sabemos o que que é geração de emprego e renda, porque eu sou empresário, é, nós estamos em Vilhena há 48 anos, somos pioneiro em Vilhena, mas atuamos em diversos municípios do Estado de Rondônia, dentro do agronegócio, e estamos aqui, precisamos, para que o Estado de Rondônia seja industrializado, precisamos que tenha pessoas de coragem, tenha pessoas que estejam no governo, que estejam no Senado, que estejam pessoas representando na Câmara Federal, também lá em Brasília, pessoas que tenham interesse no Estado de Rondônia e que queiram trabalhar pela região, pelos 52 municípios do Estado de Rondônia. O senhor, como pré-candidato a Senado, né, o que no caso, qual seria o, na verdade, o futuro ideal para Rondônia, né, visto que o Estado passa, né, pela situação complicada, enfim, mas qual seria, né, o que o senhor teria para oferecer para os rondoniense? O futuro do Estado de Rondônia é o seguinte, a industrialização do Estado de Rondônia, ela tem que vir, nesse momento, do agronegócio, porque Rondônia é um Estado rico, é um Estado que tem nos 52 municípios do Estado, cada município tem, ele tem, ele tem, é, veio propício para alguma atividade. Nós temos em Rondônia, temos o café, temos o leite, temos o cacau, temos a região do boi, é, enfim, temos o peixe, precisa aumentar essa industrialização do peixe, mas isso não é só conversa de político da boca para fora, isso tem que ter gente de coragem, empresários, que vão para cima e tenham, tenham como trazer, se não puder ter uma indústria local, nós precisamos trazer indústrias de fora para que o Estado seja industrializado. E por que as pessoas devem confiar no senhor, né, como pré-candidato a Senado? Eu acho que as pessoas, não só no Jair Bagato, as pessoas têm que pegar a biografia de cada pessoa, de cada pré-candidato hoje, porque vai aparecer muitos pré-candidatos aí, e vamos ter muitos candidatos dentro da eleição, prometendo as mesmas mesmices e coisas que prometeram no passado. Para quem quiser saber quem que é o Jair Bagato, conheçam quem é esse empresário, não só no município de Vilena, mas nos demais municípios do Cone Sul do Estado de Rondônia. Jaime, qual que é as suas principais ideias para trabalhar no Estado? Para trabalhar no Estado de Rondônia, nós precisamos, um dos gargalos hoje que nós temos, que precisamos trabalhar e lutar para isso, é a duplicação da rodovia da BR-364. E sabemos que para o futuro, nós vamos precisar batalhar numa ferrovia, nessa ferrovia que vai interligar o Mato Grosso com o Pacífico, chegando primeiramente a Porto Velho, mas futuramente essa ferrovia vai ter que ser interligada a região central do Brasil, que é o centro-oeste brasileiro, pegando o norte do Brasil e ligando uma ferrovia ao Pacífico. Isso é um grande sonho de muita gente, não só do povo de Rondônia, mas da região centro-oeste e de todo o povo da região norte. Para a gente finalizar aqui, como é que o senhor avalia o setor produtivo do Estado de Rondônia? O setor produtivo é muito pujante do Estado de Rondônia. Nós temos hoje mais de 60 mil hectares de café, nós temos hoje 5 ou 6 frigoríficos, hoje que estão no abate de bovino, 8 frigoríficos nós temos hoje, tendo Estado, 8 ou 10. Temos um problema hoje seríssimo, que é essa certificação hoje, principalmente na situação do gado bovino, que é onde eu me encontro como médio para grande produtor. E nós vemos assim que essas plantas têm que ser habilitadas, nós só temos o Minerva habilitado como planta China, nós precisamos de mais plantas habilitadas. Mas eu quero dizer para você, Mário, que a maior importância desse Estado, ele está no mini e no pequeno produtor e na agricultura familiar, que é o que representa a maioria das propriedades do Estado de Rondônia e aonde que se localiza a maior geração de emprego e renda dentro das propriedades. Não que o médio e o grande, no caso que nós nos encontramos, não temos o nosso valor. Só que no médio e o grande produtor, a nossa geração de emprego também é direta, mas nós temos uma grande relevância nos grandes empregos indiretos que vêm dentro da industrialização. Nós não temos ainda nomes definidos para governo, mas quem que o senhor poderia apoiar nessa eleição agora? O meu candidato, o meu pré-candidato a governo de Estado ficou claro desde o início. Se chama Marco Rogério, porque o Marco Rogério, além de ter daquela CPI nos ajudado a defender o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já tem, ele mostrou que tem capacidade para administrar esse Estado de Rondônia. E o Marco Rogério vai ter muita gente ligada a ele, pessoas que têm competência, não só no agronegócio, mas para a indústria, para o comércio, enfim, para nós construirmos esse Estado dentro de uma geração futura de emprego e renda. Jaime, é um prazer receber você em nossa programação, e quando estiver por aqui, estamos de portas abertas para recebê-lo novamente. Muito obrigado, Mário. Eu quero dizer para vocês, só para finalizar, o nosso partido é o PL, não sei se eu já tinha falado lá atrás, mas hoje o PL, ele vai ter uma, nós temos uma grande chance em Rondônia, de nós termos o nosso, porque o maior compromisso hoje nosso do PL é reeleger o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aí aparece como pré-candidato o Marco Rogério, o nosso pré-candidato ao governo, e Jaime Bagato como pré-candidato ao Senado da República. Um grande abraço aí a todos os telespectadores aí da TV Record. E aí